Ahahahahahahaha Ahahahahahahahahaha E o foda lá de luz Foda lá de luz O foda lá de luz Foda lá de luz Rar ela de luz Foda lá de luz ahina da luz Oh, oh Foda lá de luz Ah, é uma coisa A gente vai ficar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.